salve galera que acompanha o canal truck force motorista de um caminhão betoneira ficou em apuros após o caminhão não conseguiu subir o morro carregado veja o que eles tiveram que fazer para tirar o caminhão do lugar canal truck force o canal dos caminhões e aí e aí i o o o e eu planejamos a bar谢谢 e agora o A CIDADE NO BRASIL